A CIDADE NO BRASIL Hora da saída do primeiro comando. Formado por seis viaturas, cada policial possui uma função específica dentro do carro. O oficial que comanda este grupo explica a estratégia de cada integrante. O comandante da equipe é que determina todo o trabalho. Ele coordena as ações da equipe, mas cada um tem a sua função. Então o trabalho perfeito é o entrelaçamento de todas as funções. O motorista conduzindo a viatura com cuidado devido ao trânsito. O terceiro homem verificando as ocorrências ao lado esquerdo. O quarto homem auxiliando o comandante da equipe na verificação das ocorrências ao lado direito. O comandante da equipe determinando as ações. E o quinto homem estagiário fazendo as anotações e ao mesmo tempo verificando o trabalho. Por quê? A partir do momento que ele ultrapassar esse estágio, ele vai receber o nosso braçal de rota, que é o sinal que ele já está apto para o serviço e para compor as nossas fileiras do primeiro batalhão de choque. Toda a polícia militar, o seu patrulhamento, o seu patrulhamento preventivo e ostensivo, a missão é praticamente a mesma. Só que nós, o nosso trabalho é sempre com no mínimo de quatro homens em cada viatura. É um trabalho mais forte e mais pesado. Quando nós somos acionados, nós somos acionados somente para ocorrências de grande destaque. Ocorrência de roubo a banco, de roubo a carro forte, ocorrências com reféns. E o policial se sente mais útil fazendo esse tipo de atividade, mesmo que mais perigosa. Este comando tem um destino certo, a zona leste de São Paulo. Como o lugar é perigoso, eles sairão prontos para enfrentar qualquer tipo de confronto. De pequeno traficante aos assaltantes de bancos. Por isso, a viatura precisa ser equipada com armamento especializado, que também tem uma função específica. Nós temos aqui dois sistemas de rádio distintos. Temos o nosso sistema tranque, que é o equipamento portado de Israel, que é a Motorola. E embaixo temos o rádio, a canaleta UVHF, rádio de 99 canais, que é equipado a viatura comando, para a gente poder estar na frequência de todas as áreas, todos os batalhões de patrulhamento, bem como outros locais do Estado. Todas as viaturas possuem esse mesmo tipo de armamento? Sim. Elas podem ser utilizadas em diferentes situações. Por exemplo, um caso, em uma ocorrência que envolva um refém, alguma coisa, nós podemos utilizar, por exemplo, a carabina Puma. É uma carabina, uma arma de precisão, munição calibre 38 ou 357 Magno, que a gente pode utilizar. Então, ela fica sempre à disposição da equipe, colocada aqui. É uma arma antiga, deriva da Winchester, né? A arma que foi utilizada nos confrontos aí nos Estados Unidos, então ela funciona no mesmo sistema. Então, nós temos aqui esse pingar da calibre 12, é importado, é uma Browning, modelo BPS, capacidade para 87 mais 1 cartuchos de calibre 12. Podemos ter uma gama variada. Então, a calibre 12 permite que a gente utilize munição, que seria uma munição de caça, seria um, a gente chama de 3T, é munição com granos de chumbo ou uma munição que a gente chama de balote, com projétil único. Então, ela tem um grande impacto e a mesma munição 3T. Então, a gente pode variar a combinação utilizando essa arma. Está uma submetraladora Beretta, né? Essa é uma arma já com uma boa idade, né? Já uma boa utilização, até podem ver que ela tem, está até um pouco arranhada, né? Mas é justamente por vários anos de serviço, né? Esse lote aqui foi adquirido na década de 70. Mas funciona bem? Ela tem essa vantagem, ela tem muito equilíbrio, ela tem o peso dela é bem distribuído. Então, a cadência de tiro dela é lenta, em comparação com uma Uzi, que o pessoal fala muito hoje, as mini Uzi ou o pistol Uzi, né? Que é pequena, é desse tamanho, só que ela tem uma alta cadência de tiro. Então, ela tem a tendência de desequilibrar. Então, vocês perdem muitos tiros. E com essa arma, não, é equilibrado. Uma vantagem, tirou o carregador da mesma, está em segurança. Qualquer situação, porque ela trabalha com o sistema de ferrolho aberto. Além das travas normais, ela trabalha assim. Só a partir de você disparando, é que vai levar o cartucho à câmera e disparar. Depois da checagem das armas, o comando está pronto para partir. Os policiais recebem as últimas instruções e determinam o local para onde irão em seguida. Apesar de terem autonomia para atuar em qualquer lugar da cidade e do estado. Todos os dias, a saída dos turnos é feita de maneira espetacular. Isso serve para encorajar os policiais e prepará-los para qualquer tipo de eventualidade. Eles saem do quartel cheios de adrenalina. As viaturas deixam o quartel em alta velocidade. O alvo é uma zona perigosa que será tomada de assalto. O comboio seguirá junto até a entrada da favela. Se houver um confronto mais pesado, todos eles se juntarão novamente em poucos minutos. A rota se orgulha de nunca ter sido apanhada desprevenida. O rigor do treinamento destes policiais inclui muita atenção e habilidade do motorista. Nas imediações do local programado para o ataque, a viatura de comando conduzida pelo tenente Laércio aborda um carro suspeito. As pessoas e o carro são revistados detalhadamente porque eles desconfiam de tudo e de todos. O sujeito falou, arma, muito torpecente, nada, tudo bem? Você acompanha daqui. A placa estava um pouco legível na parte de trás, na parte de município. Então, a gente foi verificar também por causa do aspecto do veículo, né? Um pouco sujo, né? O comando já está em terreno perigoso. Por isso, a cautela é maior. Houve denúncia da existência de traficantes armados nas imediações. Caso haja troca de tiros, as outras cinco viaturas estão em áreas próximas e chegarão em poucos minutos. O local deve ser este. Houve-se tiros de foguetes em grande quantidade no momento em que desceram do carro, avisando da chegada da rota. Os traficantes foram pegos de surpresa e não tiveram tempo de reagir. Com eles, foram encontrados um revólver .38 e drogas. Deixa eu ter sente. E aí? Ó, um revólver. Segura. Segura. Aí, você também. Você também. Não houve tiros nem mortes. Mas, caso um policial matasse um traficante num tiroteio, ele seria punido, afastado das ruas e obrigado a fazer serviços internos. Esta é a nova filosofia da Polícia Militar de São Paulo, ir da rota, que pretende mudar a imagem de um batalhão que não dá chance para bandido. É difícil a pessoa lembrar disso daí num confronto. Na hora que aparece a situação, ele vai ter que agir amparado pela lei, para defender a vida dele ou de outra, né? Mas, de a posteriori, é que vão aparecer as legislações como essa, né? E ele vai ser afastado aí do policiamento para cumprir essa norma, né? No meu tempo, a rota era o termômetro da criminalidade em São Paulo. Realmente, quando um bandido sabia que a rota estava atrás dele, ele tinha medo, ele sumia de São Paulo, porque ele sabia que ele ia ser preso. E se caso enfrentasse a rota, vejam bem, estou colocando, se caso enfrentasse a rota, obviamente ele seria batigido ou seria até morto, porque ele enfrentou e o policial agiu em legítima defesa. Então, realmente, a rota estava nas ruas trabalhando. E hoje a rota, infelizmente, não está, como na minha época, nas ruas. Tanto é que hoje um policial militar, se ele balear um bandido em tiroteio, se ele salvar pessoas do povo no entreveiro com bandidos, ele é afastado. Ele fica seis meses nas ruas do centro de São Paulo, patrulhando a pé e desarmado. E, além do mais, ele não pode sequer tirar férias nem qualquer tipo de licença. Não, senhor, puta... Fica com a mão pra frente, fica quieto aí. Olha pra frente. Antes de sair para a rua, a tropa recebe instrução incluindo embarque e desembarque na viatura imovilhão. O comando determina a área onde deverão ficar hoje à noite. Serão seis viaturas, somando um total de 30 soldados prontos para defender os 12 milhões de habitantes da capital até o início da manhã. Eu canto uma equipe, a equipe vai com calma, certo? Ó, fora de forma, um grito de roda. Com serviço a todos. Fora de forma. Antes! Vamos lá! A ronda noturna tem uma missão diferente da diária. Durante a noite, fica muito arriscado tomar de assalto uma região perigosa. O comando ficará aguardando uma ocorrência de assalto ou furto de carro. O comando ficará aguardando uma outra área onde deverão ficar hoje à noite. se posiciona na zona sul da cidade, que abrange desde os jardins, local nobre, até as favelas, onde existem a ação dos traficantes. O horário matutino e vespertino, o volume de ocorrências é muito maior. À noite nós não temos tal volume, mas a probabilidade de se deparar com a ocorrência é bem maior. Então o polícia tem que estar sempre atento. A acuidade visual do polícia da noturna tem que ser maior também, por causa do próprio horário que se trabalha. A atenção dentro do carro é redobrada. Em poucos minutos, a viatura de comando recebe um chamado urgente. Neste momento, uma residência está sendo assaltada. Rua Capitão Caetano João Batista, número 35, um roubo em andamento, que é sério, eu não tenho uma hora de informar coisa. Isso é uma coisa, eu roubo em andamento. Referência do QTH, compondo? Estou verificando no dia. O policial da direita procura no guia o local exato da ocorrência. E em poucos minutos, a viatura chega numa favela dentro do bairro Nobre do Morumbi. Eles tiveram a informação que os dois homens que acabaram de assaltar uma casa correram para a favela. Antes, deram cerca de 15 tiros assustando os moradores. Quando há perigo de tiroteio, como está acontecendo agora, as outras viaturas chegam para auxiliar na captura. O morador daqui mesmo, você pode virar de frente para mim? O morador daqui? Muito obrigado pela colaboração, boa sorte, espécie da morte. Vem aí, parceiro. Ô, 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 parado, parado. A revista é pesada, e a união se faz necessária em cada peloquê. Abre bem as pernas aí, não tira a mão da parede. Sempre juntos, não pode separar. Se separa um, esse senhor pode tomar um tiro sozinho e não tem como socorrer ele. Então ele tem que estar sempre junto, um olhando as costas do outro. A rota em ação possui muita agilidade e determinação. Os policiais agem como se estivessem numa guerra, pronto para matar ou morrer. Por isso, o policial que procura a rota gosta do patrulhamento ostensivo e se sente honrado por estar usando o braçal, símbolo de sua coragem e do respeito pela corporação. O policial da rota, ele tem muito orgulho das tradições, das místicas que vieram desde a sua criação. Tá, como por exemplo a boina preta. Você nunca vai ver o policial sem a boina preta, por mais complicada que seja o bom, ele não tira. O braçal de rota, as letras vão estar sempre brilhando, o braçal vai estar sempre limpo. Há uma fiscalização entre os próprios policiais antes de sair de serviço, um fiscaliza o outro contra a limpeza do uniforme. A rota, ela não é melhor, ela é diferente só, trabalha. O pessoal que está ali trabalha, está ali para trabalhar. Não sai para a rua para passear, de viatura, não sai para trabalhar, sai para procurar ladrão mesmo. Se a gente tiver que ficar 24 horas na rua, a gente fica, é prazer. O soldado, o oficial que pretende entrar para a rota, passa por uma seleção rigorosa. Além de um bom preparo físico, terá de possuir uma boa pontaria, disciplina e espírito de companheirismo. O policial, ele tem que gostar do policiamento ostensivo, ele vai para o primeiro batalhão, ele tem que ser indicado para ir para lá. Ele passa por um estágio, por uma seleção e depois, se é aprovado, ele permanece a uma solenidade de entrega do braçal, da boina preta e ele passa a integrar o efetivo da rota. A rota, ela tem uma mística, uma simbologia muito forte. Isso mexe com o brilho do homem, com o orgulho do homem. O nosso policial tem orgulho do seu braçal, da sua boina e da sua viatura. Então, é isso tudo que faz com que os homens, com que os policiais queiram vir para cá. No nosso banco de dados hoje, nós temos aproximadamente 300 nomes de policiais que desejam servir nessa unidade. O que faz da rota uma polícia de elite é o seu treinamento tático. Todos os dias, os comandos recebem uma hora de instrução antes de sair para a rua. Esta turma da manhã está recebendo instrução de como agir nas ruas, principalmente como descobrir se um banco ou posto de gasolina estão sendo assaltados. Se você passar em frente ao banco, principalmente o quarto homem aí, vamos atentar para dentro do banco, o movimento lá dentro, lá se está tudo certo, se está tudo bem, se está o pessoal... A vida é normal de um banco, vamos imaginar, todo mundo sabe como é a vida é normal de um banco. Não é aquela fila, o pessoal pagando, o pessoal indo, está normal, está normal. Não tem nenhum indivíduo suspeito em volta, em frente ao redor, então está tudo bem. A favela é a área mais complicada para a ação da polícia, por isso requer continuamente um treinamento tático, teórico e de procedimento. A estratégia de ataque precisa ser bem estudada, porque estes locais possuem diversas armadilhas. A gente vai passando, vai passando, ninguém corre, ninguém se mexe, todo mundo sossegado, todo mundo bem. Então, para nós, para nós, é... Essa coisa está normal, então? Ninguém correu, ninguém é suspeito. Está errado isso aí, mudou. Antigamente sim, antigamente ninguém corria, o pessoal, o suspeito marginal ele corria, porque ele tinha medo, tinha medo da polícia. Hoje não, hoje que a imagem que a gente está passando aí, que é a polícia comunitária, então o pessoal está chegando mais à polícia. Tomadas lições ao pé da letra, os policiais tentarão se lembrar destas táticas quando estiverem frente a frente com os bandidos de verdade. Se houver algum confronto, com certeza mais um inquérito será aberto na Corregedoria da Polícia de São Paulo. De janeiro até outubro deste ano, a Polícia Militar abriu 2.600 inquéritos contra policiais e ainda possui 3.300 sindicâncias em andamento, que poderá resultar em novos processos. A rota ainda está na mira da Corregedoria, que promete mudar o destino destes comandos. Não é possível que ela continue matando de forma impune. É uma coisa que não dá para esquecer. A eliminação do criminoso é o único índice de eficiência que a rota possui, segundo relatórios de direitos humanos da USP. Entretanto, desde setembro que a Polícia de São Paulo está proibida de matar. Por ordem da Secretaria de Segurança Pública, quem matar em confronto será afastado do serviço e terá uma punição disfarçada. O país não tem pena de morte. Então, a polícia é realmente para prender e para providenciar os meios de julgamento dos criminosos. E não para matar. As mudanças na rota surgiram após o incidente na casa de detenção, em outubro de 1992, que resultou na morte de 111 presos. Nos pavilhões onde a rota atuou, 92 presos foram fuzilados. Desde então, tudo vem mudando aos poucos. Toda a tropa foi substituída. O coronel Guimarães e o major Alberto assumiram o comando e o subcomando, respectivamente, após o episódio da casa de detenção que ganhou repercussão mundial. A presença deles tem o objetivo de diminuir o número de mortes nas operações do batalhão. O coronel possui curso de sociologia e o major de direitos humanos. Mesmo assim, o comandante acredita que a rota não pode ser uma polícia de amabilidades com os bandidos. Existia uma realidade, anos anteriores, orientação de governo, uma realidade que existia, e a rota tinha uma atividade mais repressiva, uma atividade mais depois da ocorrência acontecida. Então a rota, antes de hoje, ela não tinha e não tem ordem de matar. Ela tem de defender a lei, a sociedade, mas o policial tem de se defender, ele não ganha para morrer. Aqui os bichos são meio cavernosos, matam mesmo. Quando a rota está trabalhando na rua direto, não tem muita avadiagem no meio da rua. Para dar respeito aos bandidos, só a rota mesmo. Porque as outras polícias aí são tudo... Não vou falar da rota, mas a rota é rota. Nota 10. Primeiro, Deus. E segundo, a polícia. Aqui, quem está com a única arma, não tem essa história da mão de cá. Então o que acontece? Na hora que eles fazem muitas vezes isso, essa arma que surge, se o cara é canhoto, eles cobrem aquilo que a arma. Mas o cara é canhoto, não poderia estar dando. Então muitas vezes eles fazem a pirata... Mesmo com a melhora da imagem perante a opinião pública, limpar o passado de truculência e acusações de assassinatos a civis, e isso tudo é o que a gente está investigando. O que nós queremos? Justiça. E com a justiça nós temos que apurar como que esses crimes aconteceram. Não importa se quando eles partem do civil, ele é julgado pela justiça comum. E quando esse crime é feito por um policial, ele muitas vezes é julgado, a maioria das vezes, quer dizer, todas as vezes, ele é julgado pela justiça militar. E nós, enquanto grupo, o que nós queremos? Que seja julgado pela justiça comum, para que não tenha esse foro de privilégio. Porque senão a maioria dos caras são arquivados. Falta de prova. É um absurdo. Estão querendo para a polícia. Vai chegar um dia que a população vai ligar 190 e não vai ter policial para protegê-la. Aí nós vamos ficar idênticos ao Rio de Janeiro. Quem sabe a partir daí o secretário de Segurança Pública ou até o comando da PM vai pedir para que o Exército Marinha Aeronáutica assuma o patrulhamento na cidade de São Paulo. Espero que isso não aconteça. A Comissão de Direitos Humanos da OAB de São Paulo tem o objetivo de apurar todas as denúncias que chegam até ela. Mensalmente faz estas reuniões para discutir os casos antigos e os novos com os familiares das vítimas da polícia. E viu o meu marido carmou para cima e ele viu a perna dele machucada, né? Esses processos que nós estamos discutindo hoje, por exemplo, a maioria deles rota, 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 rota. Aí os policiais que perseguiram ele até esse local, né? E quando ele desceu da moto, ele desceu atirando nos policiais e os policiais atiraram ele. Só que a gente foi investigar o caso lá. Verônica Alves procurou a OAB para denunciar a morte de seu filho, Cristian Alves, de 17 anos pela rota. O incidente aconteceu em agosto de 92. Até hoje ela procura os responsáveis e denuncia que seu filho foi morto por ver o que não devia. O garoto levou 28 tiros apenas porque a polícia suspeitou que ele poderia estar guiando uma moto roubada. Só que o caso está arquivado por falta de provas e essas provas que a gente está procurando. Eu não tenho medo de aparecer, eu não tenho medo de denunciar, porque era o meu filho, era uma pessoa ótima, nunca fez nada de errado. Por que os policiais da rota chegam e vão matando? Porque ele era negro, igual eles falaram assim, um negro bem vestido numa moto roubada. Como que eles vão falando assim? Vai vendo a pessoa e já vai falando que era só porque era bem vestido. Então ele tinha que andar mal vestido. Aí se ele tivesse mal vestido, iam falar que também era bandido, né? Então é isso, eu não tenho medo da rota não. E eu, infelizmente, eu não conheço os policiais que mataram ele, só sei o nome, né? Que tem no boletim de ocorrência. Mas eu gostaria de um dia encarar eles para saber por que vocês fizeram isso com o meu filho. Não é possível que ela continue matando e de forma impune. Quer dizer, nós vamos exigir que ela efetivamente seja punida, aqueles policiais. Nós não somos contra a polícia militar, tem que ficar muito claro isso. Para a OAB, a forma de se evitar a matança por parte dos policiais seria a transferência dos processos da justiça militar para a justiça comum. Por isso, está fazendo uma campanha onde espera reunir um milhão de assinaturas. Eu não tenho nada a opor quanto à fiscalização da OAB. Eu acho necessário, é bem-vinda. O que a gente gostaria é que sempre houvesse imparcialidade e houvesse justiça nessa fiscalização. A rota, ela não está efetivamente combatendo aquilo que ela se propõe. Um caso que repercutiu na imprensa há três anos também está sendo investigado. Em junho de 92, no dia dos namorados, a estudante Mara Cristiane de Lima, de 20 anos, foi morta com três tiros nas costas por policiais da rota. A minha menina não era uma menina ignorante. Ela fez inglês, fez computação, fez super estudiosa, entendeu? As notas dela da escola. Fez o cursinho para vestibular. Fez o curso, vestibular, tentou nas faculdades aqui. Todo o sonho de dar a ser médica. Agora chega uma pessoa e tira a vida. O que é isso? Onde nós estamos? Onde nós estamos? Isso aqui já existe a pena de morte. A polícia já tem a pena de morte aqui no Brasil? Isso é pena de morte. A gente sai para matar. Ela nunca teve passagem para a polícia, em lugar nenhum. Nunca teve passagem. Eu procurei saber, mas levantando não teve. Foi feito aquele exame residográfico que fala, né? Não tinha. Quer dizer, isso foi coisa mandada. Isso veio lá de cima. Os caras que saíram de lá, saíram para matar. Nesse negócio que houve confronto, isso é mentira. Isso é mentira. Isso não houve confronto. Chegaram atirando. Você entendeu? Chegaram atirando. Chegaram para matar. Já vieram. Uma coisa importante, que eu ainda não falei para ninguém. Um dia antes do fato acontecer, um helicóptero da polícia militar ficou sobrevoando minha casa aqui. Chegou quase, parecia que ia pousar em cima da casa. Uma pessoa viu pela fresta da janela, porque veio duas viaturas, entendeu? E chegaram, frearam o carro, abriram as portas e saíram atirando. Foi assim que aconteceu. Atiraram nela, ela segurou numa arvorezinha e pediu socorro, pelo amor de Deus, esse negócio e tal. Ela caiu e atirou de novo. Aí um dos guardas pegou e chutou, desvirou a bota. Aí puseram na viatura, deram, não sei quantos tiros lá nos outros rapazes lá, que já foi morto. E ela provavelmente não estava morta. E para que não desse tempo dela chegar viva, para não ser testemunha de alguma coisa. Bem próximo, tem um hospital São Luís Gonzaga, bem próximo do local. Veja, é um pronto-socorro, ambulância, tem tudo. Mas não, levaram no hospital do Mandaqui. Demoraram mais de uma hora para chegar lá. Sendo que uma viatura, todo mundo sabe que se fizer em 10 minutos vai. Quando eles querem, eles vão. Agora, quando não há interesse, estão no meio do caminho, vai saber o que fizeram para acabar de matar. Você entendeu? Na época, a família promoveu uma manifestação com faixas e a distribuição de 5 mil panfletos no enterro, acusando diretamente a rota. Aqui é no quarto dela. Continua sempre, né? Só que ela não está mais presente. Aqui é a cama. Aqui são os bichinhos que eu guardo até hoje. Os livros dela. Daniela, a senhora ficou um tempo que você conseguiu entrar aqui. Muito tempo. Porque a gente não conseguia entrar, porque a minha filha era tudo que a gente tinha, né? De repente, você tem uma filha, conversa com ela pelo telefone. Quando passa 15 minutos, alguém vê com a notícia que mataram a sua filha. Se a pessoa está doente, morre e sofre. Alguma coisa, né? Mas, pô, a pessoa está aí com toda a saúde, com todo o vigor, né? Está alegre, super alegre, contente. De repente, você vê assim, vai embora e não volta mais. Quer dizer, e aí? Como é que fica? Ela ouvia todos os dias essa música. Hoje, isso daí ficou na... Ficou marcado. Ficou na lembrança, porque ela gostava de ouvir isso bem alto, né? E... Baixa por rio. Ela gostava de ouvir isso bem alto. Então, isso. E uma mulher levanta todos os dias de manhã e põe essa música. Tanto usar que o disco dela furou. Furou o disco. Então, nós tivemos que comprar um outro pra poder ceder pra... Todos os dias a senhora ouve essa música? Todos os dias. Não canso de ouvir essa música. Por que que bateu tanto essa música? Porque essa música, ela ouvia todos os dias. É a música que ela mais gostava. É a música que ela mais gostava. Eu não sei, ela foi assistir um show e essa música também marcou muito na vida dela, né? Então, todos os dias, como ela ouvia, a gente passou também a ouvir. E aí 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 A rota ocupa um prédio construído há mais de 100 anos para sediar o primeiro batalhão do que seria futuramente a polícia militar. Todo o material para a construção do prédio foi importado no final do século passado. As portas e os tijolos vieram da Rússia, assim como o formato da engenharia. Atualmente, todo o complexo passa por reformas para evitar a sua destruição, já que é tombado pelo patrimônio arquitetônico do Estado. O Brigadeiro Tobias Aguiar, que deu nome à rota, foi governador da província de São Paulo e o criador da polícia militar em 1831, com o nome de Guarda Municipal Permanente. Até os anos 50, havia muitas guerras internas no Brasil. Por isso, o quartel esconde sob o solo um túnel que servia para ligar o prédio aos outros quartéis, caso houvesse um ataque inimigo. Ele foi interrompido pelo metrô que foi construído por lá, então ele está com a ligação só com algum regimento de cavalaria e mais alguma outra unidade aqui próxima. Antes, ele atravessava toda a avenida até o final de todo o batalhão de choque, toda a área de choque, ele tem a interligação. Era uma saída estratégica, você pode ver que foi bem feito, é uma construção firme, tem entradas de ar. Ele foi construído com a finalidade de ter uma saída por trás, se alguma tropa estivesse atacando a unidade. É no pátio onde se encontra a arma mais preciosa da rota, a viatura. O policial só desce dela em caso de abordagem de suspeito ou num confronto, já que as ocorrências pequenas ficam por conta do patrulhamento normal. O motorista de cada viatura é responsável pela sua mecânica e limpeza. O policial na rota se considera um privilegiado de elite, apesar da fama de matador que os seus integrantes recebem. Geralmente, o policial, quando está neste batalhão, não se envolve com outro tipo de contravenção, como ocorre na polícia civil, a não ser o de matar. E este fato acaba sendo uma atração a mais para os novos soldados que procuram na polícia uma vida cheia de aventuras. O poder da rota pode ser percebido quando ela é chamada para atuar em situações de perigo. O fórum de Cotia solicitou o apoio da rota para se proteger de uma quadrilha de assaltantes de banco, com mais de 20 integrantes. O líder do banco, conhecido como Piolho, prometeu resgatar a namorada durante o seu depoimento. Os policiais colocam coletes à prova de balas e esperam pelo assaltante. Na verdade, apenas a presença das viaturas da rota, próxima ao fórum, é o suficiente para afugentar um líder de quadrilha mais ousado. Qualquer bandido em São Paulo sabe que enfrentar a rota é assinar a sua sentença de morte.